...tentar a jogada na entrada da área com o Elton, protegeu bem, girou o corpo, trouxe para o pé direito, grande bola para o Bernardo, a batida... GOOOOOOOL! Fugou! O Vasco! Bernardo empata o jogo na marca dos 32 minutos para a festa do torcedor, bela jogada do Elton, hein? Ele protegeu de costas, dominou, tirou a marcação, rolou para o Bernardo, ele entrou livre, bateu cruzado para empatar o jogo, 32, está tudo igual, Lédio!